Hoje a nossa reportagem veio ao bairro de Cana Fístula, um bairro que é considerado o berço da cultura arapiraquense. A gente vai conversar com uma pessoa que tem toda uma identidade com essa comunidade, começando como produtor cultural, enfim, fazendo a cultura popular acontecer, não só no bairro, mas em todo o estado de Alagoas, aliado ao movimento comunitário. Posteriormente, secretário de cultura do município arapiraquense e agora vereador do povo de Arapiraca, Wellington de Magalhães. Boa tarde, meu amigo. Bom dia, boa noite para quem nos assiste aqui pela TV Ops, canal 10. Contar um pouco da sua história, da sua trajetória, que começou e começou de um jeito diferente, né? Aqui na comunidade, na periferia, sem tirar os pés daqui, fazendo a diferença para muita gente. É isso aí, Walter. Satisfação estar falando para todos vocês, TV Ops. A gente começou aqui, justamente nesse prédio, fazendo cultura mesmo, políticas públicas, culturais. A gente que nasceu aqui tem o maior orgulho por ser desse bairro, que é o berço cultural de Arapiraca. Já veio mantendo a tradição que já pertence à minha família também, as famílias aqui do bairro de Cana Fístula. Eu dou um exemplo sempre falando do reisado. O reisado que eu participo ainda hoje é o reisado do mestre Duda, que foi fundado pelo meu bisavô. Meu avô participou, meu pai brincou e eu vim mantendo essa tradição de gerações. Além disso, brincando de outras atividades aqui da comunidade, exemplo da quadrilha Canarraiá, do coroca, coco de roda. Eu lembro de quando, mesmo como criança, sempre prestigiava a apresentação do reisado, do guerreiro, que aqui na Cana Fístula é tradicional, sempre no mês de janeiro. A gente recebeu o guerreiro, o guerreiro de fora, sempre vem o guerreiro do mestre Adelmo, de Atalaia e de outras cidades, aqui de Arapiraca mesmo, sempre se apresentando. Lembro, Walter, quando a gente amanhecia o dia, como criança, vendo a disputa do pastorio aqui da Cana Fístula, que também é forte, a tradição, onde a disputa ia até arraiar o sol mesmo, do cordão encarnado e vermelho. E daí a gente tem a lembrança de que o pastorio ajudou na construção do teto da igreja, quando caiu, na construção da creche. A gente participou como um animador, junto com o Ronaldo Oliveira e outras lideranças comunitárias na época. Então, aqui na Cana Fístula, a gente já nasce realmente respirando cultura. Então, eu acho que eu já faço parte desses movimentos desde quando nasci mesmo, porque aqui a cultura já passa nas veias, me arrepio todo em falar isso, e já está no sangue. E essa transição da cultura, enfim, dos movimentos populares para a política, a política partidária propriamente dita, quando você se deu conta que estava na hora de fazer, enfim, algo que pudesse ajudar cada vez mais a tua comunidade e a tua cidade? Rapaz, eu nunca tive pretensão política. A gente mesmo, sem saber, às vezes a gente faz política. A gente está aqui sempre trabalhando nessa questão, tanto social quanto cultural mesmo, por conta da resistência que é ser produtor cultural, fazer cultura, principalmente cultura popular. A gente sempre veio fazendo essa questão aí de políticas públicas, culturais e sociais. E a gente sempre ajudando pessoas aqui da comunidade na questão política. E eu acho que isso aí aflorou na minha vida por conta das outras pessoas que passaram a acreditar e cobrar e acreditar e incentivar. Um grande incentivador que eu devo muito é o prefeito, o Luciano Barbosa, foi quem me incentivou, quem acreditou, quem me colocou nesse meio político mesmo. Coisa que, como já falei, eu não queria, não tinha pretensão, mas acho que as pessoas quem acreditam e quem acaba colocando a gente nessa situação aí de político, né? Eu acho que a experiência como secretário de Cultura, para mim até hoje, foi a maior experiência que eu já tive na minha vida, porque realmente é o que eu gosto de fazer, independente de política, independente de gestor mesmo. Eu sempre me identifico e me identificarei sempre, porque justamente hoje também, no dia do folclore, a gente estava até fazendo uns vídeos para parabenizar as pessoas que fazem cultura, cultura popular e que lutam para manter a cultura viva, a gente poder ter o orgulho de dizer, eu passei pela pasta da cultura, numa cidade como Arapiraca, uma cidade que é muito dinâmica, que vem crescendo muito e que a gente tem que correr mesmo para conseguir acompanhar o desenvolvimento dela. E a cultura é algo, Valter, que é muito, é assim, ela é um pouco complicada de ocupar a pasta, porque existe a cobrança da população, que é cultura de qualidade, a cobrança do artista e a cobrança do gestor também. Não que o prefeito cobrava da gente, mas que a responsabilidade da gente estar na gestão do prefeito, como o Luciano Barbosa, era algo que já era natural existir uma cobrança para que fizesse, e também a nível de Arapiraca, Arapiraca é uma cidade que merece realmente grandes ações culturais. Então, eu fico muito feliz, eu digo e repito que é uma das maiores experiências e mais bonitas que eu já tive na minha vida. Agora, a tua vida mudou. Mudou, sim, de uma forma bem rápida, com relação a essa atividade cultural. Tudo que você plantou, você está acolhendo. Há pouco mais de 30 dias, você hoje representa, não só o povo de Cana Fístula, mas representa o povo de Arapiraca como um dos edis da capital do Agreste Lagoano, vereador na Casa Erbeni Melo. Como é que é toda essa trajetória, toda essa história, tudo isso te deu bagagem, te deu o preparo necessário para hoje você poder leslar e leslar com qualidade para o povo de Arapiraca? Qual a diferença entre ser secretário e hoje estar vereador? Com certeza teve uma... Assim, estar tendo uma contribuição muito grande para esses primeiros dias que eu estou como vereador, foi algo assim que eu não esperava, algo que realmente foi uma guinada na minha vida, mas que eu acho que Deus permitiu e quis que a gente participasse desses dois anos e meios como secretário de Cultura, para que a gente pudesse ver a dificuldade que o gestor encontra dentro da pasta, não só na pasta da cultura, mas dentro de uma gestão como um todo. E, graças a Deus, eu estou... Vai começar a sair agora, a partir de hoje, alguns projetos, algumas indicações minhas, principalmente na área cultural, segmento cultural, Valter, que, quando eu estava como gestor, eu via e observava, e eu tenho certeza que essas indicações vão ser muito importantes para a cultura de Arapiraca, vai entrar na história agora, a véspera dos 100 anos de Arapiraca, e a gente vai conseguir ajudar a própria gestão, ajudar o prefeito, a Marília, secretária, que também está dando um show aí, que é uma pessoa maravilhosa, que a gente vem com esse perfil de estar dentro do legislativo, não executando, como a gente estava antes, mas agora indicando e fiscalizando e ajudando dentro do... agora dentro da lei, né? A gente podendo fazer leis, orgânicas e leis dentro do município, para que a gente possa ajudar o desenvolvimento e criatividade e a gente ter uma cultura com mais qualidade na cidade de Arapiraca.